Eu naveguei sozinho no mar E nas ondas da vida me perdi Sem direção, sem luz pra enxergar Mas teu amor me encontrou ali Teu farol me guiou na escuridão Quando o medo invadiu meu coração Nas tempestades, Senhor, eu clamei E a tua paz eu encontrei Eu tentei sozinho navegar Mas sem ti só afundei Com tua mão me fizeste andar Sobre as águas me salvaste, ó Rei Teu farol me guiou na escuridão Quando o medo invadiu meu coração Nas tempestades, Senhor, eu clamei E a tua paz eu encontrei Eu tentei sozinho navegar Mas sem ti só afundei E a tua paz eu encontrei Senhor, eu clamei, Senhor, eu clamei E a Tua paz eu encontrei Agora sei, nunca estou só Mesmo que as ondas me cercarem Tua voz é meu porto seguro Em Ti eu sempre vou confiar Teu farol me guiou na escuridão Quando o medo invadiu meu coração Nas tempestades, Senhor, eu clamei Senhor, eu clamei E a Tua paz eu encontrei Eu naveguei, mas não estou mais só Tua presença é meu maior farol A Tua paz eu encontrei E a Tua paz eu encontrei E a Tua paz eu encontrei